E eu vou falar agora pra vocês de uma história inspiradora. O pequeno Daniel, cara, ele morreu por conta da leucemia. E olha que moleque bonito, velho. Olha que moleque bonito. Enquanto ele fazia o tratamento, os pais aí, ó, os pais resolveram, cara, escrever um livro infantil, isso pra ajudar ali o pequeno a passar por toda essa fase, essa fase do tratamento, né? Agora eles querem distribuir, cara, exemplares pra outras crianças que estejam passando pela mesma situação. Você vai ver na reportagem de Daniela Brito. Na tela. Eita, e eu? Você vai ser piloto de avião? Já tá com óculos do avião, é isso? Este é Daniel, um anjinho que foi morar no céu em julho deste ano após um diagnóstico de leucemia. Mas antes de partir, muita coisa aconteceu e o Leonardo, pai dele, vai contar agora. Com pouco mais de um ano de idade, os pais identificaram sintomas diferentes no filho. A gente fez uma pequena viagem pra o interior e a gente alugou uma chácara pra ficar lá isolado, só mais três, eu me esposei ele. E aí nessa viagem a gente já reparou que ele tava mais cansadinho, sabe? E eu percebi que tinha um roxinho assim, um pouco acima do bumbumzinho dele. Tinha um roxinho aqui, a gente tinha uma atenção. A gente ligou pra pediatra dele, fomos lá pra pediatra. E aí continuou lá que a pediatra apalpou, né? Ele e ela viu que o fígado e o rim estavam mais altos. E esse roxo ela achou incomum, porque era um lugar que não bate assim, né? Você não dá uma pancada e tal, que justificasse. Aí a partir dali ela já nos encaminhou pra fazer exames no pronto-socorro. Depois dos exames, o diagnóstico que nenhum pai espera receber. Parece que o mundo abriu assim, eu caí lá, sabe? É um poço sem fundo assim. E mesmo com tanta dor, Leonardo conta que era necessário encarar a situação e fazer o tratamento. Até que percebeu que tinha uma forma mais leve de passar por todo esse sofrimento ao lado do filho. Trazendo para ele um ambiente lúdico. E foi aí que ele virou até autor de livro. A Zebrinha Zuma e o Cateter. E o Iel queria ser herói. A história do livro começou lá atrás, quando ele fez a primeira cirurgia e ele colocou um cateter. Ele ficava aqui na altura do peito dele. Depois que cicatrizou, um dia ele passou a mão aqui e perguntou o que era essa bolinha, né? O que era essa bolinha, papai? E a partir daí eu senti essa necessidade assim, de falar, poxa, como explicar para uma criança que é um cateter, né? Então a gente tentou trazer isso para uma realidade mais próxima da realidade da criança. Depois que Daniel partiu, o pai se viu em uma missão. Ele criou uma vaquinha virtual para imprimir mais exemplares dos livros e entregar para outras crianças no Brasil que vivem a mesma situação. A ideia é que a gente imprima 4 mil, separe em blocos de 100 livros em cada pacote e distribua esses livros pela rede de médicos que a gente tem e pelos colegas desse grupo de WhatsApp, que tem colegas espalhados no Brasil inteiro. Então a gente vai pedir para um colega levar nas instituições que tratam de câncer infantil. Então a ideia é essa, é a gente fazer esse livrinho, alcançar essas crianças, entendeu? Que ainda estão nessa batalha. Apesar de rara, a leucemia infantil corresponde a 25% dos diagnósticos em pessoas de 0 a 15 anos de idade. E o tratamento, na maioria das vezes, para esses pacientes é a doação de sangue e também de medula óssea. Por isso a importância de fazer a doação, já que um gesto como esse salva vidas. O pai conta que o Daniel veio a esse mundo para ensinar o que é amor e também para emocionar todo mundo. E me diz você aí de casa se não é verdade. Você gosta de mamar? Eu gosto. Gosta, filho? Mas eu quero o meu e eu. O mamar tem gosto de quê? Eu acho que tem gosto de arrapadula. Ah, é? De arrapadula, meu Deus do céu. É lindo demais, né, cara? É bonito demais. Eu sei que os pais aí estão fortes, são fortes. Mas dá, né? Uma dorzinha lá no coração, né? Um friozinho assim na... Na barriga, cara. É muito bonito, cara. Muito lindinho e perder, né, cara? E perder. Sabe? A mãe ter na cabeça, o pai ter na cabeça que ele não vai voltar. Que ele não vai poder mais falar que o leite tem gosto de arrapadula. Ele não vai mais poder brincar desse jeito. Dá um abraço, dá um beijo. É difícil, cara. Posso nem imaginar o tanto que é difícil. Daqui a pouco, a Juminha estava aqui comigo. Foi lá almoçar com a vovó. Nossa. Nossa. Como deve ser triste. Perdeu uma criança. Mas aí, os pais foram lá. Muita força. Agora estão querendo mostrar para outras crianças, outros pais, o livro. E se você quiser ajudar, gente, na publicação desse livro aí, basta você entrar no link. Aparece na sua tela, inclusive, para contribuir com a vaquinha, viu? É o www.vaquinha.com.br 3223-222. Ficou difícil assim, né? Então vai lá. 3223-202. 3223-202. Ajuda. Ajuda esses pais aí, de repente, amenizar o sofrimento de outras famílias, tá bom?